Tem uma pessoa do passado que lhe passou para trás e hoje está sofrendo muito. Assista o vídeo até o final e a segue cartarou do Zé para não perder nenhuma leitura. Seu Zé manda lhe dizer que tem uma pessoa do seu passado sofrendo muito e está sentindo arrependimento. Esta pessoa está arrependida por conta de uma atitude que teve com você lá atrás. Essa pessoa agiu de falsidades com você, te prometeu o mundo, porém não cumpriu, por falta de caráter e de comprometimento. Esse ser quis cortar relações com você e hoje vem batendo o arrependimento. Está sofrendo por nada, está dando certo como antes, com muitos obstáculos no caminho e cada vez mais se afundando. Se essa pessoa tivesse honrado a palavra, hoje você estaria ajudando bastante ela, Porém não honrou e está choramingando pelos cantos, com problemas para resolver e sem a ajuda da pessoa que mais lhe apoiava. Cada um tem o direito de escolha e essa pessoa fez a dela. Então antes de for fazer algo pense mil vezes, pois no futuro pode bater o arrependimento. Salve seu Zé Pelintra. Salve a malandragem.